Você já deve ter percebido né, que eu estou pegando aí uma maratona do Playstation 1, jogos do Playstation 1 Que ainda está no inverno viu, aqui passou uma semana de sol, mas está bem frio Então, seguindo com essa maratona aí, essas jogatinas, eu esqueci de citar um jogo que eu zerei no vídeo anterior Eu esqueci de citar ele, que é o 007, o Amanha Nunca Maorri, Tomohull Never Dies, que é um dos muitos jogos do 007 Nas plataformas de 32 bits também, mas nenhum superou o Golden Naya, do Nintendo 64 Enfim, eu esqueci de citar isso, mas o vídeo aqui em questão é sobre um jogo Que é um dos ruins, que eu não fiz ainda do Playstation 1, que eu joguei É o quinto elemento, lembram do filme? The Fifth Element É um jogo baseado no filme Geralmente é o contrário né, quando eles pegam o jogo e viram filme, fica um horror Mas aqui foi o contrário, o filme é excelente É uma ficção científica dos anos 90 bem massa, bem legal, com ficção, ação, comédia, tudo bem feito É um filme europeu, do diretor Luc Besson, com a Amila Jovovich, Bruce Willis Um dos filmes bons, dos anos 90 deles É um bom ficção mesmo, se passa no futuro lá, 2100, não sei das quantas, que eu não me lembro a data Mas o filme inicia em 1914 né, com a chegada dos alienígenas lá no Egito Negócio de umas pedras, que é sobre os elementos, água, fogo, ar, terra E o quinto, que é o título do filme, que é a vida né Então, mas vamos falar do jogo em questão No caso do jogo, inicialmente eu não joguei ele no Playstation 1 não Eu joguei no PC, no computador Quando peguei o primeiro computador lá em 2004 Lembrando que esse jogo é de 1998 O filme é de 1998 O filme é de 1997 Aí eu peguei o computador né, aí minha irmã me mandou um CD Aí nesse CD veio o jogo, CD original do elemento Aí eu botei né, joguei, fui jogando Resumindo, o jogo é ruim A jogabilidade é ruim O gameplay é, sei lá, é até difícil de explicar assim Tem muito jogo ruim Em questão de jogabilidade Mas esse aí, parece que a Callisto Entertainment Que é a desenvolvedora, nunca foi boa de gameplay Assim de programar a jogabilidade dos personagens A gente conhece ela muito pelos dois jogos que ela fez Nightmare Criatures 1 e 2 Tem outros aí no currículo também dela Que não são muito chamativos não Mas o que telementa eu conheci assim No PC, no computador, Windows 98 Com CD original Aí, você sabe né, na época Você botava no leitor de CD Instalava o jogo E o CD tinha que estar lá dentro né Esse negócio de crack E você veio descobrir depois Então aí fui jogando, jogando Aí é aquele tipo de jogo Plataforma 3D né De correr e atirar Você reveza entre Corbin e Dallas Que é Bruce Willis Corbin e Lilo Que é aquela amiga da Jovovique Ela tava bem nova né Nessa época 97 no filme Pronto, aí fez muito aí O jogo É uma jogabilidade meio esquisita Parece que Fizeram assim as preces Sei lá Mas Até que o Nightmare Creators 1 Do mesmo Do ano anterior 97 Se não me engano A jogabilidade ficou mais rápida Mais Bem Distribuída Assim Questões de movimentação Do personagem Você jogando com Cobb É Assim É um Corre e atirar Lilo é mais Rápido um pouco né O negócio dela é mais porrada É um jogo assim Meio que você vai jogando Jogando Eu fui jogando Porque não tinha nada Pra jogar no computador Aí tinha esse CD Fui jogando Jogando Cheguei até No máximo Acho que foi a fase Do prédio de Zorg Foi Aí eu procurei na internet Os códigos Aí tinha o código Lá pra pular de fase Aí eu disse Oxi Eu tive ainda A paciência de jogar isso tudo Tentar Zerar isso Eu cheguei lá no final Lá no Egito E parei lá Que é o final do jogo Né Aí o quinto elemento Sabe É um jogo Um dos jogos ruins Que eu joguei no Playstation Pra dizer a verdade Foi mais no PC Do que no Playstation Porque eu tentei jogar No Playstation Lá no Master No emulador Eu fui Até uma parte lá Com o Lilo Da fuga dela Né Do laboratório Mas Eu disse Não Deixe pra lá Tem muito Muito mais coisa melhor No Playstation Deixe essa bomba aí Só nas lembranças mesmo Do PC Quando não tinha mesmo Que jogar E a internet Ainda na época Era discada Já que tinha o CD Ali já pronto Né E era o que tinha E foi isso Né Mas antes disso Antes de pegar O computador E E pegar o CD Do jogo Kita elemento Eu tinha visto ele Numa capa Daquelas revistas De informática Era uma revista De videogame Só de computador Só especializado Em jogos de computador Aí eu vi nessa capa aí Que me chamou a atenção Ali a capa Eu chamo a atenção Né A mulher Com esse tipo de roupa É bem aquelas roupas Cyberpunk mesmo Né Aqueles futuros lá Aí se passa Uma Los Angeles De 2140 E não sei das quantas Aí chamou a atenção Eu vi na revista E tal Aí depois Ano mais tarde Eu vi numa locadora Assim No Playstation Mesmo O cara assim Meio que jogando Eu passei assim Olhei Aí eu conheci o jogo Um tempo depois Peguei no PC Né E Mesmo assim Continu É só isso É um jogo Baseado em filme Que Eu acho que Tá entre a lista Aí dos Dos piores jogos Do Playstation 1 Não é a tua não Se você for Pensar Tá mesmo Mas o Pior dos piores Mesmo É aquele tal Do Bubz De 3D E 3D Tá entre os lendários Tipo o ET do Atari E Superman do 64 Mas esse Quinto elemento É Uma bagaça mesmo Do Play 1 O PC Nem me lembro mais Como é Vagas lembranças Assim Até o Speedrun É ruim de assistir É possível Speedrun É tão O jogo É tão Ruim que os caras Você nem vê as fases Os caras vai para dentro das paredes Usando os bugs do jogo Os glitches Speedrun é isso Só Dentro das paredes Consegue ver a fase rolando Enfim É Um vídeo aí Mais um vídeo Do Playstation 1 Sem muitos detalhes técnicos Só para relembrar aí Desse jogo E eu Eu estou fazendo mais um vídeo Porque eu assisti o filme É muito bom Viu É um Ficção científica Dos anos 90 Bem massa mesmo Seguindo ali O estilo Tipo Daquele Stargate Né E tal Anos 90 Né Eu estava começando A Os efeitos especiais Estavam começando A ficar bons Assim e tal Dependendo Do estúdio Do filme Mas o filme É muito bom Eu recomendo Reassistir Porque eu reassisti Semana passada E Me deu vontade De ver o jogo Aí eu fui ver o Speedrun Por isso que eu falei Que até o Speedrun É ruim de ver E É isso O 5º Elemento É um jogo Jogo vem do Playstation Do Play 1 E um filme bom De ficção científica Com ação Aventura E até um Um pouco de comédia No meio Que tem Chris Tucker Também Muito bom Recomendo Vocês reassistir Aí Tem no Prime Se não me engano E é isso É O 5º Elemento E o primeiro Jogo vem que eu joguei De verdade No Playstation Pra falar a verdade Joguei mais no PC Enfim Tanto faz né Não tem muita diferença não É ruim em qualquer lugar Valeu E até a próxima Tchau